Olha, de ontem pra hoje, quatro pessoas mortas por causa de chuva no estado de São Paulo. Tatela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. Foi na tentativa de evitar que o carro da família fosse levado pela enxurrada que Josicleide Joana dos Santos, de 35 anos, e Joana Isidora de Melo, de 70, acabaram morrendo afogadas na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. O incidente aconteceu no final da tarde, após uma forte chuva atingir a região. O local onde o carro estava parado ficou alagado e uma espécie de correnteza se formou. Até na segunda testemunha, Josicleide foi tentar evitar que o carro fosse levado pela enxurrada. Mas, neste momento, a mulher acabou caindo e foi jogada pra baixo do veículo. Quando a mãe dela viu a situação, foi tentar ajudar a filha, mas ela também acabou sendo jogada pra debaixo do carro. Mãe e filha não resistiram e morreram afogadas. O SAMU foi acionado e uma viatura se deslocou até o local. Porém, as duas já estavam sem vida. Equipes do Corpo de Bombeiros e Policiais Militares ajudaram a fazer a retirada dos corpos. Ao todo, já são sete mortes causadas pelas chuvas só neste ano no estado. Poucas horas depois das mortes das duas mulheres, uma idosa foi resgatada sem vida, após ficar ilhada dentro de um carro por causa de um enchente em Sorocaba, também no interior de São Paulo. No dia 12 de janeiro, uma pessoa foi arrastada dentro do veículo na cidade de Juquitiba. No mesmo dia, em São Bernardo do Campo, uma pessoa foi vítima de um deslizamento de terra. Em 9 de janeiro, um homem morreu após ter o carro atingido por um cabo energizado na capital paulista. No dia anterior, já em Itupeva, uma pessoa foi vítima de uma queda de ar. Não resistiu.